Vamos ver isso começar por apresentar o atleta da equipa da casa, prazeres! Vamos receber Afonso Silva! Um dos atletas mais rápidos no torneio do Biosfera, Diogo Silveira, inline Marinha Grande! Do CDR Santanense, João Jesus DJ! Outro grande nome deste escalão, numa ótima forma, Miguel Monteiro, Roller Likes Clube de Patinagem. Muito bem, vocês já sabem como é que isto funciona. E que partida, João! Tudo lado a lado, é o Miguel, é o Afonso, é o DJ, é o Afonso, é o Afonso que parte para a frente, Miguel Monteiro nos esforços de ir atrás, não quer nem dar espaço, DJ e Diogo Silveira. João, os quatro! Aí está o Afonso Silva, dos prazeres, bela partida de quatro atletas, vai na frente da prova e perseguido pelo Roller Likes, pelo DJ. Atenção ao Silveira a tentar chegar-se ali à curva por dentro, a não conseguir, os atletas vão entrar dentro de instantes na última volta. Bem coladinhos, ataca a DJ, tentativa de chegar ao segundo lugar. Aí está Diogo Silveira, que o coragem chega à segunda posição. Afonso Silva mantém a primeira posição, vem o sprint final, passagem de Diogo Silveira. Sprint final, será uma linha grande, prazeres, linha grande, não prazeres, grande vitória, fica! Uou, 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 já ia dizer o nome de Diogo Silveira, mas tem que deixar para o Foto Finish. João, enquanto esperamos pelo Foto Finish, já estamos à espera aqui que nos digam, reparaste no número de troca de posições, no número de ultrapassagens de trajetória. Impressionante final. E temos o final, o Foto Finish, novamente, vencedor dos 500 metros, quero ouvir barulho, para Diogo Silveira! Como é que foi? Primeira pergunta tenho que fazer sempre. Sabias que tinhas ganho? O quê? Sabias que tinhas ganho? Sabia, sabia. Sabia que tinha sido disputado no corte-meta, mas estava confiante, então... E agora uma pergunta, na última curva, tu optaste por uma trajetória, já que tinhas sentado ali, mas ali voltaste a optar por uma trajetória por dentro, pôs-te para o meio fora e aguentaste o Miguel Monteiro muito bem e o resto dos teus adversários indo ali por fora. Como é que foi a escolha de tomar essa trajetória? Eu costumo ser muito nervoso nestas pistas, mas tentei me ter mais calmo hoje. Tenho treinado muito com os colegas aqui da Madeira e agradecer ao CS Maritime por estar-me a apoiar nisto. Treinei com eles algumas trajetórias, decidi que era melhor assim, correu bem. Se tivesse corrido mal, se calhar a minha conversa já era outra, mas como correu bem, estou bastante contente. E ao bocado estávamos aqui a testar as claques e ninguém chamou a tua equipa, portanto eu vou aproveitar agora para chamar toda a gente para dar uma salva de palmas ao Diogo Silveira e vamos testar a claque do Inline Marinha Grande. Uma salva de palmas para o Diogo Silveira. Parabéns, Diogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.